Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando nasci no terreiro, no samba-deiro E cantei com o tamborim Doide que tem lua cheia, meu coração em centeia Bate mais forte na marcação O povo sacode-facote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando nasci no terreiro, no samba-deiro E cantei com o tamborim Doide que tem lua cheia, meu coração em centeia Bate mais forte na marcação O povo sacode-facote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Tanto faz se é Belisabel, se é Padre Miguel, Império Formiga Tanto faz se é Vila Matilde, uma cidade alegre, vai, vai, não me chega Assim eu fico à vontade Essa liberdade me faz delirar Quer me fazer feliz, me faz samba Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando nasci no terreiro, no samba-deiro Me cantei com o tamborim Doide que tem lua cheia, meu coração em centeia Bate mais forte na marcação O povo sacode-facote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Tanto faz se é Belisabel, se é Padre Miguel, Império Formiga Tanto faz se é Vila Matilde, uma cidade alegre, vai, vai, não me chega Assim eu fico à vontade Essa liberdade me faz delirar Quer me fazer feliz, me faz samba Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim Quando nasci no terreiro, no samba-deiro Me cantei com o tamborim Pode que tem lua cheia, meu coração em centeia Bate mais forte na marcação O povo sacode-facote, batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião 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 Obrigado.